A secretária de Cultura, Beatriz Araújo, fez um balanço das ações desenvolvidas nos primeiros seis meses de governo. A apresentação aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Muitas novidades estão por vir. Entre elas, o Dia Estadual do Patrimônio Cultural, data que foi criada para estimular a valorização dos museus e prédios históricos do Estado, que terão programação especial nos dias 17 e 18 de agosto. Acho que esse é um dia importante para reflexão. Nós vemos por todo o Estado, nos grandes municípios principalmente, muita degradação. Nós vemos a falta de respeito com o patrimônio por parte de pessoas que promovem vandalismos. E eu acho que essas pessoas não se reconhecem nesse patrimônio. Então a educação patrimonial passa a ser prioritária. No mês de agosto, também será inaugurado o RS Criativo. O espaço, que também fica na Casa de Cultura, foi desenvolvido no primeiro semestre e está pronto para receber cerca de 50 empreendedores da área cultural. A economia criativa e a economia da cultura é um eixo econômico importante no desenvolvimento do Estado. Então, para isso, nós tivemos que botar esse programa na rua, o Hub, que é um espaço de co-working, onde os empreendimentos, os empreendedores criativos vão poder vir para cá e receber, além de ter um espaço de trabalho, receber mentoria de professores da Escola de Gestão de Negócios da PUC, que vão ajudar a impulsionar esses negócios. Outro anúncio importante é a nova sede do Museu de Arte Contemporânea. Desde 1992, ele funciona aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Mas em 2020, o MAC ganhará um novo local. Todas as 1.300 obras do acervo serão levadas para um galpão, que fica na região da capital, conhecida como Quarto Distrito. Olha, eu acho que o quarto distrito que nos escolheu, porque atualmente é um bairro que está efervescente, de iniciativas dentro da economia criativa. Era um espaço ocioso, é um galpão, que está fechado, inclusive com tapumes à frente, e ele estava na lista dos bens que estariam sendo disponibilizados para a venda dos bens do patrimônio do Estado. E neste novo espaço, nós vamos construir novas relações com a comunidade, a partir da comunidade, com o bairro, com a cidade e com o Estado todo.